São todo o pessoal da cidade, do 87FM, obrigado aí pela entrevista, o prazer é todo meu. Vamos falar sobre o coronavírus, porque a população brasileira chegou em meados de novembro, dezembro, viu que os números estavam caindo, e isso é normal, né? Deu-se uma relaxada, nós tivemos a liberação de grandes eventos, e aí em janeiro nós fomos pegos aí, todo mundo de surpresa, não de surpresa, porque a gente sabia que aqui na África a variante Ômicron já era predominante, mas tivemos também a chegada dessa variante no Brasil, e hoje ela responde pela maioria dos casos aqui no Brasil, e um aumento absurdo nos casos de coronavírus, ou seja, o Brasil pensou que iria estar ficando livre do coronavírus para esse 2022, e tem um janeiro super conturbado em relação à alta de casos, né doutor? Sim, exato. É muito importante, nessa pandemia, nós entendemos que esse vírus, ele é um vírus muito letal, ele é um vírus muito ardiloso, então ele é um vírus onde ele não age em função de uma padronização. A dinâmica de ataque do coronavírus é essencialmente não padronizada, e cada variante que acontece, como a Ômicron, por exemplo, o que ela suscita? Ela suscita um retrocesso nos estudos feitos até o momento, e demanda também atraso na retomada da economia, demanda também uma série de complicações para o próprio núcleo médico e cientista internacional, onde tudo o que foi feito até agora pode ser perdido. Então, quando a gente fala em novas variantes, Ô Kleber, é muito importante nós termos em mente duas coisas. Primeiro, o vírus se automuta. Todos os vírus são mutáveis, entre eles mesmos. O próprio vírus tem as suas mutações. O coronavírus, ele muta mais rápido do que qualquer outro vírus que exista. E a segunda questão é o nosso comportamento de flexibilização, que tem que ser um comportamento com responsabilidade, para que nós, através da nossa responsabilidade, dos nossos cuidados, em seguir as agências sanitárias, todas as agências sanitárias do Brasil, mas as recomendações também da OMS, isso é muito importante para que nós não demos também mais bateria, que nós não demos mais armas para o vírus, também se automutar mais do que ele já teria que se automutar necessariamente. Enquanto houver novas ondas, a pandemia não vai acabar. Então, nós precisamos realmente seguir as agências sanitárias, tomar as vacinas, nos cuidar usando máscara. A gente está num período de flexibilização. A terminologia correta no período de flexibilização não é mais o distanciamento social, mas sim o distanciamento físico, que é que você possa ir nos lugares, e nesses lugares você não fazer aglomeração. Quando você fala em distanciamento social, a terminologia de distanciamento social é aplicada só no início da pandemia, lá para 2020, onde todas as pessoas tinham que se afastar uma das outras. Então, nós temos que praticar esse afastamento físico com muita responsabilidade, para que a gente não dê sustento a novas variantes, e também para que nós ajudemos a flexibilização, e pouco a pouco a gente possa ter as nossas rotinas de volta, de uma maneira normal, mas também nos cuidando. Então, eu acho que a lavagem de mão, entrou em casa, tem que lavar a mão, não tem jeito, limpar o sapato antes de entrar em casa, ou deixar o sapato para fora e limpar no dia seguinte, é essencial. A máscara que chegar em casa antes de ser descartada, tem que ser higienizada, pulverizada com álcool spray, isso é fundamental. A roupa antes de ser lavada também, quer dizer, parece frescura? São esses itens que serão importantes, para que você não traga também o vírus da rua para dentro de casa. Sim, e já está mais do que comprovado que a variante Ômicron, ela é mais transmissível, né, doutor? Sim, o vírus, diferente de muitos negacionistas, que acham que é uma brincadeira, o vírus quer ficar entre nós. Então, existe hoje uma discussão na ciência para saber se realmente a Ômicron seria a evolução máxima desse vírus, quer dizer, ser mais transmissível, como você falou na sua pergunta, porém, é mais transmissível, mas mata mais ou está matando menos? Até o momento está matando menos, mas mata também. Então, ter consciência que a Ômicron também não é uma brincadeira, é essencial, por quê? Porque da Ômicron pode surgir uma nova variante, pior ainda e resistente a todas as medicações a sinais. Então, ter cuidado com a Ômicron é importante, porque ela é mais transmissível. Agora, a gente está tendo uma época, eu até acompanhei um estudo essa semana, onde quem está se contaminando mais são os jovens, justamente pela exposição, e as crianças também, porque a Ômicron pega as crianças. Quando a gente estava no começo da pandemia, o Kleber, em março, abril de 2020, as crianças não eram infectadas naquela época, principalmente porque esse vírus não atacava o aparelho imunológico não formado, as crianças não têm o aparelho imunológico ainda não formado. Hoje a Ômicron ataca, então ter esse cuidado com as crianças também é essencial, porque essa patologia, ela é altamente transmissível, e nessa transmissão, aí que está o problema, nós nunca vamos saber como que vai o organismo de cada pessoa vai reagir. E aí que entra realmente a importância da saúde mental nesse ponto, para que todos nós possamos ter a compreensão exata de que o coronavírus não é uma brincadeirinha qualquer, e pode durar, ainda perdurar anos. Então, quando saiu essa doença, eu falei num programa de TV, o meu primeiro programa de TV, que foi mais ou menos ali finalzinho de março, começo de abril, sobre a Ômicron, eu falei que seria uma pandemia para, no mínimo, três anos. Na semana seguinte, a OMS falou a mesma coisa. Então, nós estamos entrando no ano três, nós estamos no ano três da pandemia. Uma pandemia para três anos significa que ela teria que acabar em 2023. Então, assim, hoje a OMS está com reticências já sobre isso. Então, a gente não sabe se essa pandemia vai acabar em 2023. E o grande problema hoje da pandemia desse vírus, é que existe um outro vírus em cima desse vírus, que é o vírus do negacionismo científico, que é o vírus da negação viral, que é o vírus da desinformação, que é o vírus da negligência, é o vírus da irresponsabilidade, justamente das pessoas que trabalham para o vírus. Como é que as pessoas trabalham para o vírus? Disseminando fake news, propagando falsas notícias, que é fake news, significa falsas notícias, não usando máscara, não se cuidando, fazendo aglomeração, quer dizer, um apertando a mão do outro. Então, tudo isso são características totalmente negativas que podem elevar a pandemia há muito mais do que três anos. Isso é altamente preocupante. E pode aparecer uma super cepa, uma super variante resistente a toda a medicação vacinal, criada às pressas e com responsabilidade pelas agências, pelas farmacêuticas, com muita responsabilidade. Mas, e aí vai fazer o quê? Uma super cepa remete a ciência, estaca zero. Com certeza. Então, veja, esse vírus, ele pode, a Omicron consegue driblar algumas defesas de algumas pessoas que têm duas doses. Então, para a Omicron hoje, já está se precorizando, no mínimo, três doses. As pessoas que estão sendo internadas pelo Omicron hoje, são todas que não foram vacinadas ou tinham uma dose. Ou pessoas que têm um comportamento de alto risco. Porque, veja, Kleber, quando nós nos vacinamos, o corpo, ele abaixa a imunidade. Isso é normal, é um processo normal para qualquer vacina. Então, quando você toma vacina, você tem que se cuidar e resguardar pelo menos de um ou dois meses mais para que você possa fazer os anticorpos necessários e seu corpo possa reagir e proteger você daqui a um, dois meses contra essa infecção viral. Você não estará protegido hoje que eu mando a vacina, você estará protegido nas próximas semanas. Então, o corpo precisa dessa proteção justamente ainda mais em função da Omicron que é altamente transmissível como você perguntou. Agora, uma outra coisa. Nós estamos vendo uma explosão de casos, mas como o senhor até destacou aí na sua fala, número de mortes não disparou como foi naquele primeiro momento da pandemia. É lógico que nós estamos ainda, infelizmente, perdendo vidas para o coronavírus, mas os números do primeiro atendimento é o que disparou. porque a pessoa passa mal, lógico, vai procurar o atendimento para saber se está com o coronavírus ou a gripe H3N2 que está se misturando também agora com o coronavírus. Nós estamos... Essa questão de não ter tanta gente em estado grave, mas volto a falar, temos pessoas que, como o doutor colocou, tem problema com a imunidade ou não está com o esquema vacinal completo que desenvolve a forma grave da doença. Mas, em relação aos números não estarem tão altos em relação a pessoas graves, isso se deve à vacinação que deu uma boa andada no país, né? Não tem dúvida nenhuma. Se hoje os números de baixas existenciais não estão tão gritantes, é justamente pela vacinação que está funcionando, né? E pela responsabilidade de muitas pessoas. Agora, esse vírus é como eu falei, ele é um vírus altamente agiloso, é um vírus muito ágil na sua forma de ataque com uma dinâmica completamente embaralhada, uma dinâmica que não segue um padrão viral, né? O luto. Então, qual que é o remédio para isso? O remédio é a vacinação. Eu acho que vale destacar que na história da medicina nunca houve e nunca haverá nenhum remédio que mate ou cure vírus. O que cura vírus é o nosso sistema imunológico fortalecido e a vacinação. Como é que a vacinação cura o vírus? Impedindo você de pegar ou pelo menos impedindo você de pegar as formas mais graves, né? Sim. Então, além de você se cuidar sanitariamente falando e tomar a vacina, você pode fortalecer o seu organismo também com ótimas noites de sono, isso é muito importante, com vitamina, com boa alimentação, um organismo mais forte vai responder melhor as infecções, não que ele não vai ser contaminado. Nenhuma vitamina vai impedir você de ser contaminado, mas você tem um organismo mais forte e estando vacinado, você realmente entra nessa estatística que você falou de pessoas com menos baixas existenciais. Então, é por isso que hoje as pessoas estão morrendo menos, não é nem pela atuação da Omicron, é pela atuação da vacina. Agora, claro, o vírus ele quer ficar entre nós, ele não quer ir embora. Então, se o vírus conseguir atacar o maior número de hospedeiros sem matar esses hospedeiros que somos nós, seres humanos, vai ser muito interessante para ele. Então, essa também pode ser uma das lefas ali da Omicron. Vale lembrar que vírus se alimenta da célula humana. O vírus, ele domina você, ele entra no seu organismo, né? E a partir do momento que ele estiver dentro do seu organismo, ele vai ser alimentado das suas células, destruindo-as e fazendo com que essas células saudáveis sejam replicadas como células virais. Essa é a função do vírus. E o Omicron parece que faz isso numa escala um pouco menor para que ele sobreviva também. Nós tivemos a vacinação infantil iniciada com a vacina da Pfizer e ontem nós tivemos a liberação da Anvisa para a Coronavac para crianças de 6 a 17 anos, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Com isso, o senhor acha que vai dar uma adiantada em relação à vacinação em todo o estado de São Paulo? O governador disse que já vai liberar essas vacinas para as cidades para serem as crianças vacinadas, porque até então o número de vacinas da Pfizer era muito pequeno. E o que o senhor me fala em relação à vacinação infantil? é extremamente necessária, extremamente vital as crianças serem vacinadas para que essa criança quando estiver na sua casa ela esteja protegida e não esteja vulnerável porque quando você tem pais vacinados ou até pais não vacinados também que isso é uma coisa muito séria, é seríssimo porque, veja, quando você nega a vacina psiquiatricamente falando você está negando o direito à vida. a função da ciência a função de qualquer cientista eu, qualquer pessoa da área da saúde qualquer pessoa da área médica é prolongar a vida é promover a saúde essa é a função da ciência essa é a função dos cientistas os cientistas não querem competir com nenhuma doutrina com nenhuma opinião a ciência trabalha com fatos não trabalha com pseudo achismos a ciência é uma coisa muito séria se hoje o mundo é o que é é graças à ciência se hoje as pessoas estão vivendo até os 100 anos de idade com qualidade com 90 anos de idade com qualidade é por causa da ciência e eu faço aqui um paralelo rápido antes de entrar na sua pergunta mais profundamente se você pegar a década de 80 onde eu era adolescente as pessoas que tinham 50 anos de idade na década de 80 hoje se você for traçar um paralelo cronológico essas pessoas tem alguma coisa em torno de 30 anos então veja como a ciência já deu para as pessoas 20 anos a mais de vida até 30 anos a mais de vida se for uma pessoa com uma qualidade de vida então a vacinação das crianças é justamente para proteger essas crianças do vírus e quando uma criança chega em casa está em casa se os pais não foram vacinados ou se os pais estão vacinados essa criança sem estar vacinada ela está descoberta imunologicamente estando descoberta imunologicamente ela está mais vulnerável e mais suscetível a pegar o vírus e pegar o vírus das piores formas porque a Omicron como a gente falou aqui um pouquinho antes aqui na nossa entrevista ela é muito mais transmissível mas ela tem um poder de letalidade um pouco menor e isso não significa que ela não mata pelo contrário ela mata porém com a vacina você vai estar mais coberto então é importante que as crianças tenham essa vacina para que elas estejam mais cobertas contra o Omicron e não possam também se contaminar de formas graves e não só padecerem ali com um sofrimento muito grande ao longo da constituição da doença enquanto elas tiverem essa patologia ou também na etapa pós-covid porque toda toda a contaminação gera uma etapa pós-covid como a gente chama em inglês long covid então isso é muito complicado porque pode trazer danos irreconhecíveis que a gente não sabe que vai acontecer quando você se contamina com o coronavírus você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte então as crianças precisam realmente estar vacinadas para que elas possam ter as suas brincadeiras para que elas possam voltar para a escola a escola só poderá ser retomada quando as crianças tiverem uma segurança atmosférica total porque a Omicron diferente da primeira variante da Alfa ela ataca sim as crianças e ataca o aparelho imunológico das crianças também tá certo doutor gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez gentilmente nos atendendo e nos dando informações muito esclarecedoras tá certo e dizer que estamos à disposição aqui para novas participações tá bom bom Cláudio eu que agradeço um abraço a você um abraço a todo o pessoal da produção da Rádio 37 e todo o pessoal que está nos escutando tá certo um abraço 11h39 doutor Alexander Bess falando com a gente sobre o coronavírus sobre essa alta no número de casos que nós tivemos no mês de janeiro 11h39 a gente vai fazer uma parada rápida